Se me confete, venha a vitória Noventa e sete na história Sua honra e glória Aos vencedores, muitos amores Arco do triunfo Toroa o prenúncio Derrota do jaguço Se me confete, venha a vitória Noventa e sete na história Sua honra e glória Aos vencedores, muitos amores Arco do triunfo Toroa o prenúncio Derrota do jaguço Aos vencedores, muitos amores 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 Arco do triunfo Toroa o prenúncio Derrota do jaguço Aos vencedores, muitos amores Arco do triunfo Toroa o prenúncio Derrota do jaguço Toroa o prenúncio Toroa o prenúncio Obrigado.